Música Pera aí rapidinho E vamos Gente calma Sei que vocês não gostam de isso Calma Fala galera do Youtube Eu estou aqui para gravar E vou mostrar com o que eu estou gravando O meu pau de céu Olha só Dá só uma olhada É o meu lindo Violão Que eu gravo Com o meu lindo violão De 2005 Eu acho Acho que tinha 5 anos quando eu comprei ele Olha só gente Ele é muito velho Mas ele não tem corda Ele não tem mais nada de tão velho que ele é Então eu peguei E o que eu fiz? Inventei de colocar meu celular aqui Fala galera do Youtube Tudo bem com vocês? É Eu estou com medo Eu estou preocupada Nem por fazer esse vídeo Eu vou falar uma coisa inteira Não interessante Mas eu vou falar uma coisa dizendo Que banhar do que é uma coisa muito estranha Sabe o porquê que você lá está em cima? Eu inventei o View Yourself Quer ver o View Yourself? O View Yourself é isso aqui Eu vou falar um vídeo para aí Eu vou falar um vídeo para aí Eu vou falar um vídeo para aí